Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra contar É ter alguém 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 pra contar